O sétimo Arraiá de 2019 teve o cenário natural mais bonito da região. Nesse domingo 9 de junho, houve o primeiro Arraiá da Zona Rural desse ano e foi aos pés do Parque Pedra Furada. A animação ficou por conta de Paulo e o trio do forró. E quem foi que disse que pra quadrilha ser animada precisa de muita gente? A menor quadrilha em número de casais até agora desta quinta edição do projeto Arraiá na Minha Rua, tinha alegria de sobra e animação pra dar e vender. E o marcador não deixou barato e deu um show de animação e criatividade, botando todo mundo pra dançar com entusiasmo. Na verdade, só perdeu quem não foi. Mas não se preocupe, ainda faltam muitos Arraiás na cidade e no campo também, pra você se divertir. Divulgue e participe. Apoie e valorize a nossa cultura. Apoie e valorize a nossa cultura. E olha só como terminou o Arraiá. Meu filho, segura! Ah, meu filho! Bora lá, cara! Ó o Caracol, meu filho! Eita! Terminou na chuva! Ó coisa boa! A quadrilha da Pena Furada! Valeu, bom dia, meu filho! Ó o Caracol, meu filho! Eita! Teve, ó o Caracol! Vídeo! 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 É! Vídeo!